Hoje, dia 30 de maio de 2019, foi dado início ao projeto Cliente Solidário, Águas de Rolim e Ser, onde a população rolimorense vai poder doar qualquer valor na sua conta de água para ajudar essa instituição, que faz tanto para o nosso município. Mesmo a gente não tendo nenhum filho deficiente, nem nada, mas a gente chega aqui e a gente vê a necessidade que essas crianças têm, que as famílias, às vezes, não têm tanto a oferecer e aqui na escola a gente tenta fazer essa parte de oferecer algo melhor para eles. Então, esse projeto é um projeto que vem somar, porque as instituições, vamos dizer, o município, o estado, eles mandam um pouco de dinheiro para a gente, porém, esse dinheiro não pode ser destinado a nada que não seja pagar energia, água, combustível, peças de carro. Então, nós temos cinco professores que a nossa própria entidade paga. E é para esse fim que a gente busca essa parceria, para a gente estar podendo dar continuidade a vários tratamentos que as nossas fisioterapeutas fazem aqui no Centro Educacional. Com esse dinheiro, a gente vai estar podendo manter o Pet a Suíte em dias com os funcionários, porque esse mês, graças a Deus, a gente conseguiu pagar o salário deles com a ajuda da maçonaria, com as mães do bordado. Nós idealizamos esse projeto no ano de 2017, apresentamos esse projeto de lei na Câmara, foi aprovado. Durante o ano de 2018, fizemos toda a parte burocrática, todo o trâmite, junto a Águas de Rolim de Moura, junto a Ageron, junto ao município, para que a gente conseguisse estar celebrando hoje esse termo de convênio. Há pessoas que precisam de atendimento especializado, crianças, adolescentes, adultos, que necessitam desse tipo de atendimento. Uma instituição com uma credibilidade enorme dentro do município, que sobrevive através de convênios estaduais, municipais, mas principalmente do esforço dos próprios servidores, da sociedade civil que contribui, que doa, através do sócio contribuinte. E a partir de agora vai poder contribuir mensalmente, aumentando a arrecadação dessa instituição e melhorando cada vez mais o atendimento. Ele possa fazer a doação no valor mínimo de um real e um valor máximo aquilo que o coração dele desejar. Então nós somos basicamente um canal que vai capitalizar esse recebimento e repassar integralmente ao SER. Então hoje nós atendemos toda a cidade e entregamos a fatura de água. E às vezes o morador quer fazer a doação ao SER e ele tem às vezes uma vergonha, às vezes fica até mais caro para ele poder trazer um real, dois reais aqui no SER. E ele vai ter essa opção. É uma maneira de você trabalhar essa inclusão social, é uma maneira de você ajudar e é uma maneira coletiva também da sociedade poder contribuir. Nada mais justo do que uma sociedade unida. Um projeto muito lindo, né? Nós sabemos o quanto é difícil para as rapazes essa questão de recursos. Eu tenho certeza, por mais carente que você seja, um real, você não vai perceber e para o centro educacional vai fazer toda a diferença. Mas somando de real em real, nós chegaremos a um valor que essa entidade vai poder se manter, vai poder ampliar os seus projetos, mas principalmente ter uma segurança no trabalho que vão fazer de forma, que fazem de forma mensal a toda a população.